Olá pessoal, bem-vindo ao canal Livros que Li, eu sou o Valério Raffner e vou fazer esse vídeo sem edição nenhuma, tá bem? Eu estou aqui em Algez, Portugal, nosso primeiro vídeo aqui do canal, eu estava lá em Odivelas, e quero falar nesse vídeo a respeito do livro Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche. Olha, eu ainda estou lendo esse livro, tá bem? Então eu não vou fazer comentários acerca dele, eu vou dar uma andada aqui, tá bom? Para ficar interessante, estou em um parque aqui muito bonito em Algez, mas vamos lá, o que eu quero tratar nesse vídeo, particularmente, é com relação à afirmativa de duas ilustres pessoas, pelo menos uma delas, né? Eu não me lembro muito bem se as duas falaram, que é a Scarlett Martin, ou Scarlett Martin, e a Vivianne Moser, duas professoras, da USP, pelo menos a Moser, né? E ela afirma, a Vivianne Moser, e talvez a Scarlett Martin também em entrevista tenha falado, que o Frederick Nietzsche, ele não afirmou dele mesmo que Deus está morto, né? Segundo, e agora eu vou falar com certeza, com convicção, a Vivianne Moser, quando Nietzsche disse que Deus está morto, ele apenas estava se referindo ao que a ciência, que estava ali no século XIX, o Nietzsche escreveu esse livro, assim falava Zaratustra, entre 1883 e 1885, né? Nietzsche, ele nasceu em 1844, morreu em 1900, e no livro, assim falava Zaratustra, ele já diz, né? O Zaratustra, ele diz, olha, Deus está morto. E, voltando aqui, como eu estava dizendo, a Vivianne Moser, ela, em suas alegações, ela disse que não, o Nietzsche não disse bem que Deus afirmou, né? Que Deus está morto. Ele apenas colocou que a ciência, que ali no século XIX, estava em sua efervescência, a ciência, os homens estavam deslumbrados ali com o avanço da ciência, a fé no futuro, né? Então Nietzsche disse que a ciência estava, assim, de certa forma, substituindo Deus na mentalidade dos homens. Ora, eu não terminei de ler o livro, eu vou fazer um vídeo comentando acerca do livro, do que eu achei. Eu já tenho os outros dois livros dele, o Para Além de Bem e Mal, que explica o Assim Falava Zaratustra, e a Genealogia da Moral, que explica Para Além de Bem e Mal, tá? Na sequência, eu vou lê-los. Então, assim, até onde eu li, o Nietzsche afirma, assim, para ele, Deus está morto. Quando ele fala aqui no super-homem, ele, ainda não entrei na questão da vontade de potência, né? Mas quando ele fala no super-homem, quando ele descreve o super-homem, né? Que ele fala sobre o último homem e os últimos homens, a diferença dos últimos homens para o super-homem, ele deixa claro que, para ele, Deus, Deus estava morto. E, contextualizando, dentro do que eu já li, eu já estou quase na página 200, o Nietzsche tinha essa convicção. Inclusive, ele criticava, veementemente, pelo menos nesse livro, ele criticou o Jesus. Ele disse que Jesus, talvez, se tivesse sido, chegasse a uma idade mais avançada, ele não teria optado pela morte. Ele critica aqueles que pensam numa vida futura, numa vida extra, terreno, além da terra, aqueles que têm esperança no céu, de glória. Ele critica aqui no livro. E, até onde eu li, volto a dizer, não terminei o livro, está bem? Mas, nessa pegada, até onde eu li, eu creio que o Nietzsche tenha mudado de ideia. Ele tenha mudado de ideia. Então, o Nietzsche, sim, ele criticou e criticava todos os filósofos pós-socráticos. Para ele, os verdadeiros filósofos foram os filósofos pré-socráticos. E ele tenta desconstruir, inclusive, todo o pensamento filosófico de Sócrates em diante. E uma das coisas que ele critica é a religião, a fé no céu, a crença de que há um céu à espera do homem. E que isso, inclusive, aprisiona o homem, o torna prisioneiro e leva o homem a um delírio que o tira da realidade. Essa realidade que está no corpo, que está aqui na Terra e que deve se viver intensamente. Bem, eu não vou comentar agora, eu vou esperar terminar o livro, acerca dessas coisas, para fazer um comentário acerca disso, está bem? Mas, assim falava a Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, é um livro, até aqui, para mim, está sendo bacana, está certo? Lê-lo para poder até entender, começar a entender o pensamento de Nietzsche, que está tão em voga, está tão aí, né? Todo mundo está, entre aspas, lendo Nietzsche nesses últimos tempos. Está bem? Mas, pessoal, valeu aí pela audiência e até o próximo vídeo, tá? Conto com a sua inscrição aqui no canal, o canal está começando com o seu like. Está bem? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.